O Paranhos que vem fazendo uma boa série, uma excelente série, foi pra 18 pontos na vitória do último domingo. Aqui o Lucas Dias no arremesso longo pra 2 pontos. Aí o Jorginho sobe ali pra fazer o bloqueio, o Lucas, pra atacar o Paranhos. 4 no relógio, o Lucas Dias de fora com arremesso! Do Paranhos, desculpa. Quinto. David Jackson. Hum, mismatch. E o Lucão leva o Alexei lá pra dentro. Lucas da Zona Morta pra 3, sim! E o Sheck vai pontuando. 18 pra ele, Jorginho na assistência, Lucas abre espaço de fora pra 3, sim! David Jackson. É a segunda de posse, 7 e meio pra final do jogo. Jorginho no fundo, 4, faz o passe pro Lucas da Zona Morta, o arremesso! Que partido, hein? 8 e meio. Escala! Esse foi o quinto ponto do Wesley. Acelera pelo meio, faz o passe de fora. Jorginho, 10 no relógio. Nossa, que assistência pro Lucas Dias, pontuando pro Franca!